Estou indo. I'm coming. Te buscar. To pick you up. Estou indo te buscar. I'm coming to pick you up. Preciso que isso chegue lá. I need this to get there. I need this to get there. Até amanhã. I need this to get there by tomorrow. I need this to get there by tomorrow. I need this to get there by tomorrow. Podemos ter... Can we have... Can we have... Can we have... O cardápio, por favor? The menu, please. The menu, please. The menu, please. Podemos ter o cardápio, por favor? Can we have the menu, please? Can we have the menu, please? Can we have the menu, please? Eu gostaria de perguntar... I would like to ask you... I would like to ask you... Uma pergunta... A question... A question... A question... A question... Acesse os links que deixamos na descrição do vídeo Eu gostaria de te fazer uma pergunta Uma passagem para Nova York A ticket to New York Por favor Uma passagem para Nova York, por favor A ticket to New York, por favor A ticket to New York, por favor A ticket to New York, por favor Você tem que tomar Tome cuidado Tome cuidado ao dirigir Meu pai é Meu pai é um advogado 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 Ninguém está lá Tire seus sapatos Take off your shoes Take off your shoes Take off your shoes Está pronto? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Com licença Excuse me Excuse me Excuse me Você estuda inglês? Do you study inglês? Do you study inglês? Do you study inglês? Não é meu dia It's not my day It's not my day It's not my day Qual é o teu? What's yours? What's yours? What's yours? What's yours? Filme favorito Favorite move Favorite move Favorite move Favorite move Qual é o teu filme favorito? What's your favorite move? What's your favorite move? What's your favorite move? O que você quer? What do you want? What do you want? What do you want? Fazer To do To do To do O que você quer fazer? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? Eu tenho I have I have I have Um número errado Eu tenho um número errado I have The wrong number I have The wrong number Você veio Did you come? Did you come? Did you come? Desafio Desafio Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes Vamos lá? Desafio Agora irão aparecer algumas frases que pronunciamos aqui na aula E você terá que pronunciar cada uma delas três vezes Vamos lá? Desafio Camarado Boa Boa Camarado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto